O senhor é o dono caminhão? Sou eu, Isidoro Colepiculo. O que é que há? O senhor está preso. Vaz até o trânsito. É um caminhão. Chamado Anastácio. Foi roubado. Com toda a mobília. A mobília era minha, doutor. Caminhão roubado? Quem é o proprietário? Sou eu. Sou eu. Seus documentos? Tá tudo aqui. Dá uma olhada aí. Eu. Vê se é esse. Se não for, esse é esse. E se não for, esse outro deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais. Espera aí. Tira desse lado. Você não está fazendo nada, velho. Aí. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí. Esse é jogo de bicho. Acho que já está aí misturado. Não está no meio disso? Já está tudo aí. Quer procurar aí, doutor? Deve estar tudo aqui. Parem com isso. Está aqui. Aí. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Sua carta é de motorista. Aqui ninguém mexe mais. Então dá licença. E daqui que eu conserto. Chega! Também, doutor? Esse negócio está todo solto. É esse mesmo. Abre pra ver. Mas este aqui também é o senhor? Uhum. Quer ver, doutor? Aí. Enche esses questionários em seis vias, cada um. Quer dar a minha botina, doutor? Obrigado. Ali. Que fila é aquela, doutor? É a fila pra entrar na fila, pra encher os questionários. A minha mobília. A minha mobília. Deu a louca, no velho. A minha mobília. 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 Vão embora daqui antes que eu fique louco. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pingo. Dois dedos de fernetis. Bota a vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do porto pra adoçar esse negócio. Uma colher. Uma colher. Viva. Cê tá louco? Eu não. Cê não é dono da mobília? É, meu amigo. Sim, senhor. Olá. Sofre, Jun. Dá um sanduíche aí, de salsicha. Ih, rapaz. O guarda pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto. Está dando uma bronca desgraçada. Doutor, o isso? O que é que cê viu? Cachorro guiando um caminhão. Tinha uma mobília dentro? Sim. Onde é que cê viu isso? Logo ali. Atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio, Anastácio. É, rapaz, quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussuron. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília. Minha mobília. Anastácio, por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós vamos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu, Isidoro Colepículo. O que é que há? O senhor está preso. Vaz até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não está escrito, não tem lei. Estou certo. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso, é melhor prender o cachorro. O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso por desacato da autoridade. Vamos já pro distrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. É que nós temos pressa de ir pra Santos. Não foi o coronel que guiou o caminhão, seu capitão. E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Pois é, o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai pra lá, ó. Coronel, desça pra ele ver. Desça, desça, vem aqui. Vem aqui. Vamo, vem, vem. Dá um vinho pro Júlio. Vamo. Dá um vinho pro Júlio. Vamo. Aê. Tá vendo? Pega aí. Aí, brinca, pô. Brinca, pô. Tira esse bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Tá certo, o senhor pode ir embora. Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, sobe pro terraço. Quer comprar essa garrafa? Vá, vai embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho pra o senhor ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Até logo, cabo. O quê? Cabo? Cabo? E agora, o que aconteceu? Nada. Vou telefonar. Por quê? Pode? Desse jeito nunca mais se chega. Chega. Quebrado, arrepentado, esfolado, mas chega. Que negócio é esse? Bom dia, doutor. Dá licença do telefone, ah? Eu não disse nada, não, senhor. Esteja em sua casa. Foi eu que falei. De que time você é? Sou palmeirista. Palmeirista nesse telefone tem que pagar um cruzeiro, porque o sonho é do São Paulo. Eu também sou palmeirista, mas aqui quem manda é o banchinho. Sim, senhor. Quando eu mudar de time, eu aviso. Como é? Tô o quarto? Aqui o Isidoro. Como vai, minha filha? Vai ver se o doutor já chegou. Eu espero. Anastácio! Será possível que o dia inteiro esse bate-bate? Ei, amador, carta pelo telefone. Não tem conversa. Agora é pra polícia. Não tem conversa. O senhor não precisa se irritar entre os cavalheiros e os charans sem precisar incomodar a polícia. Esse negócio de... isso não me interessa. Trate de se explicar o que é melhor pra você. Mas, seu chefe, eu explico, só que no momento estou desprevenido, mas às seis horas eu volto aqui. No duro. Aqui está o meu cartão. Nada disso. Mas você é que vai pra em casa. Está aqui o meu cartão. Bote esse colchão lá pra cima. E trate de tirar essa lata véia daí. Sim, senhor. Ei, palmeirista, o cruzeiro do telefonema, o baixinho, mandou cobrar. Amanhã, eu venho pagar no duro. E agora, que barulheira é essa? O que é que você fez? Aqui não há nada. O negócio é lá atrás. Eu passei pra cá, eles passaram. Passei pra lá, eles passaram. Agora eu vou parar e quero ver até onde eles vão com essa música. Tá com pressa? Passa por cima. Sai da frente, pai. Sai da frente. Sai da frente. Caramba, estão pensando que compraram a rua. Sai da frente. O que é que está rateando aí? Sai da frente, pai, sai da frente, 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 sai da frente. O senhor tem a vontade? O senhor tem a vontade de tirar esta, digo, seu veículo, sua viatura. Sua, sua, o quê? Vamos, vamos, tira essa tralha daí. Eu ia tirar, mas agora eu não tiro. O quê? Calma, Arnaldo. Não me entonha o caldo. Arnaldo. Não, não, não. Arnaldo, me falta um fogo alto. O Lodoaldo, onde está a noiva? Não está no carro. Não está? Não está. Não está no carro. O que será coroneta latindo? Acho melhor parar. Outra vez? O que é que você está vendo aí? Por favor, não parem. Vamos para Santos. Mas vamos para Santos como, Don? Desse jeito, nós vamos para a cadeia. Desce imediatamente, por favor. Nós já perdemos muito tempo com esse casamento. Eu também já perdi. Não quero casar com ele. Não quero. Por favor, me ajudem. Mas, dona, a senhora com esse vestido de baile não passa nem na barreira. Isso vai dar um inguizo que eu não quero nem pensar. Desça. 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 Desça, dona noiva. Ah, seja meu anjo salvador. Vamos, minha senhora. Desça logo. Nós não podemos perder mais tempo. E quem é que está perdendo tempo? Nós precisamos ajudar, moça. Você vai querer largar a coitadinha no meio da rua com esse mosquiteiro. Não dá confiança. Vamos para a cabine. É de manhã vou trabalhar.